Precisamos redobrar os cuidados com a saúde. Está prevista a chegada de uma massa de ar polar gigante ao Brasil. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Está prevista a chegada de uma massa de ar polar gigante ao Brasil. De acordo com as previsões, essa massa de ar polar pode ser a maior onda de frio desde 1955. E pode ser a maior onda de frio do século. As temperaturas podem chegar no Brasil a menos 18 graus. É possível que ocorra neve no Brasil por até quatro dias seguidos. Na região sul, de segunda para terça-feira, está prevista uma queda da temperatura mínima de mais de 10 graus. No estado de São Paulo, a queda da temperatura está prevista para ocorrer de quarta para quinta-feira. Pode ocorrer uma queda da temperatura mínima de até 7 a 8 graus. Por todas essas razões, nós precisamos redobrar os cuidados com a saúde. Ainda mais que estamos vivendo uma possível terceira onda da Covid no Brasil. Precisamos estar preparados para essa onda de frio. Vestir roupas adequadas nessa troca de temperatura. Nos abrigarmos adequadamente para enfrentar essa nova onda de frio. Evitar alimentos frios ou gelados. Para preferência para alimentos mornos e aquecidos. É muito importante que a gente esteja preparado, bem abrigado, bem vestido durante essa troca brusca de temperatura. Que está associada com uma possível terceira onda da Covid no Brasil. Fica aqui então alerta para estarmos preparados para essa onda de frio que pode ser a maior do século. Se você gostou desse vídeo, gostou das dicas, deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo com familiares, amigos. Deixe seu comentário aqui abaixo. Como você vai se preparar para essa onda de frio. Se você quiser se inscrever no nosso grupo do Tele, grupo do WhatsApp. Os links estão aqui abaixo na descrição. Desejamos a todos uma excelente saúde e tudo de bom. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.